Paulo e Silas na prisão Paulo e Silas viajaram o mundo contando às pessoas sobre Jesus. Algumas pessoas ficaram muito felizes em ouvir sobre Jesus. Mas outros estavam muito zangados porque queriam continuar fazendo coisas más. Eles ordenaram que Paulo e Silas fossem presos, espancados e jogados na cadeia. O carcereiro trancou Paulo e Silas na cadeia e colocou seus pés em correntes. A prisão não era um lugar agradável, mas Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus. Lembre-se que Deus é sempre bom e digno de louvor. De repente, houve um terremoto. As correntes de Paulo e Silas caíram e as portas da prisão se abriram. Eles estavam livres. Deus os tinha resgatado. O carcereiro acordou em pânico. Se os prisioneiros escapassem, ele estaria em apuros. Paulo e Silas gritaram para o carcereiro, nós não fugimos. Paulo e Silas lhe contaram tudo sobre Jesus. O carcereiro acreditou em Jesus. Ele levou Paulo e Silas para casa para contar à sua família sobre Jesus. O carcereiro e toda a sua casa foram batizados. O carcereiro acreditou em Jesus.